Fala galera, boa terça-feira para todos, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. O programa de hoje tem a reta final dos campeonatos estaduais. O Vasco já levantou o troféu com a Taça Rio. A cidade de Saquarema vai receber uma etapa do circuito mundial de surf. Na Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel venceu mais uma prova. Vamos falar também de UFC Kansas e a seleção brasileira de beat soccer está fechada para o Mundial das Bahamas. E você confere tudo isso e mais um pouco a partir de agora aqui na Boas Novas. Vamos começar já com um tradicional resumo das atividades dos atletas de Cristo. E quem conta é o presidente da missão, meu amigo Marcos Grava. Olá, amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava e mais um boletim especial a respeito da missão Atletas de Cristo no Brasil. Finalmente chegou a semana do nosso quarto curso de capacitação técnica em futebol. Acontece no próximo feriado de 21 a 23 de abril aqui no interior de São Paulo. Treinadores, professores de vários lugares do Brasil estão chegando para aprender mais como utilizar essa ferramenta inovadora no alcance de pessoas no Brasil e fora do país. E se você não pôde participar desse curso, não perca o próximo. Em junho de 15 a 18 nós realizaremos o terceiro curso internacional de capelania esportiva que vai acontecer desta vez na cidade de Curitiba. E o destaque desta semana fica para o bom exemplo do jogador de São Paulo, Rodrigo Caio, que no último clássico entre São Paulo e Corinthians admitiu que foi ele, não o atacante do Corinthians, quem atingiu o seu goleiro e fez com que o árbitro voltasse atrás numa advertência que tinha dado ao atacante corintiano. Parabéns, Rodrigo Caio. Nossa sociedade precisa de bons exemplos assim. Nós voltamos na próxima semana com mais um boletim especial Atletas no Ar. Isso aí. Obrigado, meu amigo Marcos Grava. Vamos agora de Fórmula 1. Sebastian Vettel venceu o GP do Bahrein e assumiu a ponta do campeonato de pilotos da Fórmula 1. Logo na largada, o alemão passou por Lewis Hamilton e assumiu a segunda colocação. Daí em diante foi questão de tempo até ultrapassar Valtteri Bottas e chegar tranquilo em primeiro. Hamilton foi o segundo e Bottas o terceiro. Felipe Massa, que largou em oitavo, terminou a prova na sexta posição. E essa foi a terceira prova da temporada. E a Ferrari desponta na liderança graças às duas vitórias de Vettel. Então, vamos ver como está a classificação da F1 2017. Entre os pilotos, o alemão Sebastian Vettel domina a temporada. São duas vitórias e 68 pontos conquistados. Lewis Hamilton vem na sequência com 61 pontos e uma vitória. Valtteri Bottas é o terceiro. O piloto da Mercedes tem 38 pontos. Na sequência, Kimi Raikkonen da Ferrari tem 34 pontos e é o quarto. Max Verstappen da RBR é o quinto com 25 pontos. Depois vem Daniel Ricardo também da RBR com 22 pontos. O brasileiro Felipe Massa da Williams é o sétimo com 16 pontos conquistados. Entre as construtoras, a Ferrari vem na frente, 102 pontos em três corridas. A Mercedes é a segunda com 99 pontos, seguida pela RBR com 47, a Force Índia com 17 e fechando o top 5 a Williams, com 16 pontos ganhos até aqui. O próximo evento da Fórmula 1 é o GP da Rússia, dia 30 de abril. Agora o UFC Demetrius Johnson, o único campeão peso mosca na história do Ultimate, igualou o recorde de Anderson Silva de defesas de cinturão. No último sábado, na luta principal do evento em Kansas, nos Estados Unidos, o americano finalizou o brasileiro Wilson Reis. Johnson já era o campeão mais dominante do UFC na atualidade e agora pode se orgulhar também de ser o mais dominante da história da organização, ao lado de Anderson Silva. No cartel, são 26 vitórias, duas derrotas e um empate. São 12 resultados positivos consecutivos. A divisão até 57 quilos parece não ter adversários para o americano. Contra o Wilson Reis, Johnson foi impecável. Nos momentos finais, derrubou o brazuca, destilou uma série de golpes no ground and pound e depois fez uma transição perfeita para a chave de braço, forçando o Reis a dar as três batidinhas. Após a luta, Johnson falou sobre estar no hall da fama dos grandes lutadores do Ultimate. O Jorge Sampierre e o Anderson foram grandes campeões, mas eu sou o maior campeão a pisar neste octógono. Eu paro os meus adversários, nenhum outro campeão mistura os golpes como eu. Os golpes, o wrestling e clinch. Quer dizer, senhoras e senhores, graças aos meus treinadores. Tudo é devido a eles. Quem não teve a mesma sorte foi Ronaldo Jacaré. O brasileiro foi derrotado por Robert Winterker em um nocaute técnico aos 3 minutos e 28 segundos do segundo assalto. E o sonho de uma disputa de cinturão ficou mais longe. Em entrevista após o duelo, Winterker, acreditem, ficou chateado pelo fato de Jacaré ter perdido. O australiano ainda deu uma cutucada em Michael Bisping, atual campeão dos médios. Sabe, como um fã do esporte, é duro ver o Jacaré perder. Quando casaram essa luta e ter tido a honra de lutar com ele me deixa impressionado. O Bisping me deve uma luta. Nós íamos lutar há alguns anos e agora ele está fazendo dele, mas ele me deve uma luta. O Sesc Rio vai disputar a elite do vôlei masculino no ano que vem. A equipe carioca venceu a Super Liga B no fim de semana. Dono da melhor campanha da competição, o Sesc Rio coroou a boa temporada com o título e com isso a vaga na elite do vôleibol brasileiro. O time do Rio bateu na decisão o Jaó Universo de Goiás por 3x7x0, parciais 25x15, 25x20 e 25x23. O duelo foi no Rio de Janeiro no sábado. E o título foi com gostinho de novidade, porque o time foi montado em outubro de 2016, sendo esta a primeira participação da equipe que resultou numa campanha quase perfeita. Foram 12 vitórias em 13 jogos. O Sesc é comandado pelo bicampeão olímpico Giovanni Gávio, que também já foi campeão mundial como jogador, além de ter conquistado a Super Liga como atleta e como treinador. Vamos começar então nosso giro pelos principais estaduais de futebol do país em Minas Gerais que já tem semifinalistas. E por lá, na primeira rodada, ninguém venceu. As semifinais do Campeonato Mineiro começaram cedo. Cedo mesmo. 11 da manhã de domingo, quando o RT e Atlético entraram em campo no Mineirão. O Galo dominou a etapa inicial, chegou a balançar a rede com Elias, mas o juiz marcou saída de bola no passe. Mas quando o Rodolfo recuou mal, Rafael Moura aproveitou o vacilo. É, aí não teve jeito. 1 a 0 Atlético. Só que no segundo tempo, o trovão azul adiantou a marcação e chegou ao empate. Bola roubada no ataque, Alan Dias passou para Marques deixar tudo igual. 1 a 1. Empate também à tarde, no Independência, entre América e Cruzeiro. Jogando em casa, o Coelho chegou mais vezes e marcou primeiro. Escanteio cobrado a meia altura, a bola ia passando por todo mundo, até que Messias escorou no segundo pau. A raposa não se entregou. Nem no cruzamento de Diogo Barbosa, Tiago Neves deixou tudo igual no orto. É isso aí, reta final muito equilibrada em Minas. Vamos fazer uma pausa rápida e depois do intervalo, tem empolgação de saco-arema para receber as feras do surf mundial. E também a rodada decisiva da Copa do Brasil. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar, agora com um recado para dois ganhadores de nossos brindes. O Leone Jean, que faturou o boné dos Atletas de Cristo, está aqui na mesa. E o João, da Escolinha do Flamengo de Beforrocho, que foi o vencedor do sorteio da camisa Movimentos Braços Abertos. Está aqui a camisa azul, tem um destaque aqui para vocês. E aqui o boné. Beleza? Então, olha, nossa equipe vem tentando falar com vocês há mais de um mês. Então, vamos dar mais essa semana e se não tivermos resposta, infelizmente, vamos sortear novamente os brindes. Está certo? Combinado com vocês? Beleza. Então, galera, a bela cidade de Saquarema vai receber a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf. Por lá, vão passar as feras do esporte, incluindo o atual campeão John John Florence, o mito Kelly Slater, e os brasileiros da Brazilian Storm, Gabriel Medina e Mineirinho, entre outros. Para comemorar, a Prefeitura de Saquarema, que fica na região dos Lagos do Rio, divulgou um vídeo promocional cheio de orgulho. Confere aí. De 9 a 20 de maio, os maiores nomes do surf mundial estarão em Saquarema para a quarta etapa do WSL. É o Rio Pro 2017 na praia de Itaúna. E sabe quem vai estar aqui? A lenda Kelly Slater, o havaiano John John Florence, os brasileiros Gabriel Medina, Felipe Toledo, Adriano de Sonzo Mineirinho, e muitas outras feras surfando nas melhores ondas do planeta. Uma mega estrutura montada nas areias de Itaúna e os olhos do mundo, voltados para a capital nacional do surf. Quarta etapa do WSL Rio Pro 2017, de 9 a 20 de maio. Prepare-se, é Saquarema naturalmente linda. O havaiano John John Florence lidera o campeonato até aqui com 16.500 pontos. O brasileiro mais bem classificado é Adriano de Sousa, o mineirinho, que está na quarta posição com 9.200 pontos. A competição está agora em Bells Beach, na Austrália, uma etapa que já tem a campeã feminina. É a americana Kurt Necolog, que venceu a ex-campeã mundial Stephanie Gilmore, na final dessa etapa. Bom, começa sexta-feira a quinta edição do Arnold Classic South America. Considerada uma das maiores feiras de nutrição esportiva do mundo. O evento vai ocupar uma área de 100 mil metros quadrados do Transamérica Expo Center, em São Paulo. Destinada tanto aos profissionais do setor, como ao público em geral, a Arnold Classic atrai milhares de visitantes interessados em conhecer os melhores produtos na linha de alimentação e suplementação para atletas e praticantes de atividade física. Estão programadas 37 competições esportivas, olímpicas e não olímpicas, reunindo cerca de 10 mil atletas. A área de exposição terá 150 marcas, com previsão de volume de negócios em torno de 100 milhões de reais. O conference terá 100 palestras e 4 mil congressistas. São esperadas mais de 80 mil pessoas nos três dias de evento, que vai até domingo, dia 23. O valor do ingresso individual para Arnold está no terceiro lote e custa 160 reais por dia. A gente volta a falar de futebol porque o Campeonato Gaúcho está nas semifinais. E os dois grandes do estado jogaram em casa, mas só o Inter venceu. Curiosamente, o Internacional, que fez a pior campanha entre os semifinalistas, na fase classificatória, foi o único a sair em vantagem. Jogando no Beira Rio contra o Caxias, o Colorado ganhou com um placar magrinho. Depois da Blitz, Rodrigo Dourado mandou para a rede. Um a zero o Inter e só. Na Arena do Grêmio, teve mais gol. Um para cada lado. Depois de um primeiro tempo sonolento, as duas equipes voltaram mais ligadas para a etapa complementar. Já aos dois minutos, Marcelo Oliveira fez ótima jogada pela direita e cruzou para Ramiro chegar com tudo marcando para os donos da casa. Nove minutos depois, Juninho deu uma pancada de fora da área e deixou tudo igual. Grêmio 1, Novo Hamburgo também 1. A gente vai mostrar o Campeonato Carioca daqui a pouco, mas antes vamos falar de Fluminense, que tem uma semana decisiva. O Tricolor joga pela Copa do Brasil em desvantagem amanhã e no fim de semana encara uma semifinal do Campeonato Carioca. O time titular do Fluminense sentiu o gostinho amargo da derrota pela primeira vez na temporada. Contra o Goiás, o Tricolor do Rio jogava bem, até o goleiro Diego Cavalieri ser expulso e a desvantagem numérica em campo mudou completamente o panorama do jogo e o time acabou perdendo por 2x1 com uma ajudinha da arbitragem. No CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o técnico Abel Braga comandou hoje o treino preparativo para o jogão de quinta, mas a imprensa só teve acesso ao campo no finalzinho e não deu para saber qual esquema tático Abelão deve utilizar na partida. Além do goleiro Diego Cavalieri, que foi expulso na última partida, o Fluminense terá desfalques importantes para o duelo de volta da Copa do Brasil. O zagueiro Renato Chaves, com o terceiro cartão amarelo, também está fora da partida. E o atacante Henrique Dourado, com estiramento na coxa grau 1, também não vai para o confronto. Em coletiva de imprensa após o treino, Abel falou da importância da Copa do Brasil. Para nós é muito importante, muito importante. Na minha época a gente quer chegar, a gente quer ir, a gente quer ir longe. A gente vai falhar em alguns momentos, falhar pela juventude da equipe, mas nunca falhar por entrega, por determinação. Contra o Esmeraldino, o flutera como trunfo o Maracanã. Segundo o comandante, o comparecimento em massa dos torcedores é fator importante para o sucesso da equipe. O que nós queremos é chegar no Maracanã, se possível, poder ver lá 30 mil pessoas. Isso vai ser legal. O torcedor sabe que vai para o jogo ver uma equipe com uma determinação, com uma vontade, com uma alma incrível de mudar a situação. Falando em Copa do Brasil, todas as partidas de volta da quarta fase vão acontecer amanhã. Vamos conferir então a tabela de jogos. Os jogos de volta da quarta fase da Copa do Brasil vão ter Cruzeiro e São Paulo no Mineirão às sete e meia da noite. Lembrando que o Cruzeiro já venceu o São Paulo no jogo de ida por 2 a 0 na capital paulista. Nesse mesmo horário, o Paraná recebe o Vitória no Durival de Brito. O time paranaense venceu o jogo de ida também por 2 a 0. Joinville e Sport se encaram na Arena Joinville às 15 para as 10 da noite. O Sport venceu a primeira partida. Fluminense e Goiás jogam no Maracanã nesse mesmo horário, sendo que o Goiás tem a vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1. E na Arena Corinthians, o Timão recebe o Internacional, 9h45 da noite. O primeiro jogo, no Rio Grande do Sul, saiu 1 a 1. Vamos fazer mais uma pausa e na volta tem a Festa Vascaína com o título da Taça Rio e também um fair play do zagueiro Rodrigo Caio no clássico São Paulo e Corinthians. Voltamos já! Estamos de volta com o Atletas no Ar e o destaque é a Festa Vascaína porque o gigante da colina mostrou que está mais vivo do que nunca na busca pelo tri do cariocão. O Vascão venceu o Botafogo na final da Taça Rio, faturou o segundo turno e chega com moral para as semifinais do campeonato. A partida no Engenhão teve um Botafogo quase só de reservas e eles começaram indo para cima. Já o Vasco vinha com força total e logo assumiu o comando nos contra-ataques. E tudo ficou melhor depois que Marcelo foi expulso. A superioridade numérica virou o gol do destaque vascaíno. Nenê cobrou escanteio, a bola sobrou para Douglas estufar a rede aos 41 da etapa final. E ainda deu tempo para a manga sair no ataque e acionar Luiz Fabiano para o atacante livre, marcar o primeiro gol dele com a camisa Cruz Maltina. 2x0 o Vasco, campeão da Taça Rio. Vamos agora de campeonato paulista. A primeira rodada das semifinais tiveram uma goleada surpreendente da Ponte Preta em cima do Palmeiras. E na vitória do Corinthians sobre o São Paulo, o destaque foi o fair play do zagueiro tricolor Rodrigo Caio. A partida no Morumbi era de mando do São Paulo, que saiu perdendo do primeiro duelo. Rodriguinho achou o Jô no meio da defesa. O rei dos clássicos bateu na saída de Renan Ribeiro. 1x0. Depois, Rodriguinho recebeu na meia esquerda, limpou a marcação e emendou dali mesmo, no canto, o golaço. 2x0 o timão no primeiro tempo. Entre os dois gols, um lance incomum. Jô e Rodrigo Caio disputaram a bola com o goleiro Renan. Caio deu um pisão no companheiro, mas o juiz Luiz Flávio de Oliveira deu cartão para o atacante do timão, o que tiraria Jô do segundo duelo. Mas o próprio zagueiro confessou o erro. O árbitro reverteu a decisão e ficou tudo certo. É, parabéns, Caio. Você merece o nosso aplauso, garoto. Quem também teve atuação digna de palmas foi a Ponte Preta, que nem quis saber de favoritismo e atropelou Palmeiras em Campinas. A macaca abriu no primeiro ataque, depois que o chute de Jefferson desviou em William Potker. Isso aos 40 segundos de jogo. Aos 7 minutos, Potker deu um bolão para Luca. De cara com praz, mandar rasteiro para a rede. No terceiro gol, Luca cruzou. Zé Roberto escorregou no caminho, deixando Jefferson livre para marcar. 3x0 o Ponte, placar final. Bom, e a gente tem que realmente destacar aqui a atitude muito bacana do Rodrigo Caio. Ainda mais no momento que o Brasil vive com tanta corrupção na política. Então, no esporte, quem sabe? O esporte sempre foi um meio de trazer bons exemplos. Então, quem sabe mais esse exemplo aí de honestidade. Então, galera, estou convidando todos vocês aí, como o Marcos Grava falou também lá no resumo dos atletas, para vocês irem lá com a hashtag honestidade no esporte, honestidade no Brasil, para a gente começar uma campanha bacana aí, todo mundo ser mais honesto em qualquer área. Valeu? Parabéns, Rodrigo Caio, mais uma vez. E hoje tem Libertadores da América para brasileiros. A Chapecoense abre a semana. Vamos aos duelos. A rodada começa hoje na Arena Condá, onde a Chapecoense recebe o Nacional do Uruguai. A partida da terceira rodada do Grupo 4 começa às 9h45 da noite. Amanhã, o Santos vai à Colômbia encarar o Santa Fé no estádio El Campín, em Bogotá. O jogo, válido pela terceira rodada do Grupo 2, começa também às 9h45, mesmo horário de Libertar do Paraguai. E Atlético Mineiro, jogo da terceira rodada do Grupo 6, que vai acontecer no estádio Nicolás Leões, em Assunção. Na quinta-feira, o Botafogo pega o Barcelona de Guayaquil, no Monumental de Barcelona, 9h45. Essa partida é da terceira rodada do Grupo 1. No mesmo horário, pela terceira rodada do Grupo 8, o Grêmio visita o Guarani, no Paraguai. A bola rola no estádio Rogério Livieres. O técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, Gilberto Costa, anunciou a lista dos convocados para a Copa do Mundo da Modalidade, que será disputada a partir do fim deste mês, nas Bahamas. Há três semanas, os atletas treinam nas areias de Copacabana, buscando entrosamento e preparo físico para o Mundial. A Seleção Brasileira vem de uma sequência de seis títulos internacionais. Sul-Americano, Mundialito Cascais, Mundialito Santos, Copa Intercontinental, Copa América e Eliminatórias. A equipe também tem boas estatísticas a seu favor. Em sua caminhada na temporada, a Seleção marcou 234 gols e sofreu apenas 64. O time também já derrotou todos os futuros adversários em jogos anteriores. O primeiro confronto na Copa será contra o Taiti, vice-campeão do mundo, no dia 28. Além desse jogo, outros dois já têm data marcada para acontecer. No dia 30, a disputa será contra a Polônia, campeã das eliminatórias da Europa. E no dia 2 de maio, o duelo será contra o Japão. A Seleção embarca rumo às Bahamas no próximo domingo. Então, confira a lista final dos jogadores. Goleiros, mão do Grupo União, Rafael Padilha, do Vasco da Gama, defensores, Catarino, do Vasco da Gama, Fernando DDI, do Crilha, da Rússia, Bruno Xavier, do CTM, do Espírito Santo, Felipe, do Delta Saratov, da Rússia, Daniel Zidane, do Locomotivo Moscou, atacantes, Lucão, do Vasco da Gama, Boquinha, do Vasco da Gama, Mauricinho, também do Vasco da Gama, Rodrigo, do Botafogo do Rio, e Datinha, do Sampaio Correia. É isso aí, o Vasco dominando a seleção de beatsoccer. Pessoal, atletas desta semana vai ficando por aqui. Mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoarrobaboasnovas.tv também pelo nosso WhatsApp, ddd21-97986-4957. E não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo em endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a loja virtual. Curta também a nossa página no facebook.com barra atletasnoarroba.com.br Um abraço, até semana que vem. Eu vou ser grato tanto nas derrotas e vitórias Atleta de Cristo sou Em Cristo Tudo em minha vida dá certo Aprendi